Atenção pessoal, promoção CPM Magazine pra você comprar o que você precisa em termos de vestuário, porque tem tudo, não tem Reis? Exatamente. Com preço bom, vem cá, dá uma olhada nessas camisetas femininas aí com uma gola diferente, 350 cruzeiros, é isso? Qualquer uma que você estiver vendo, 350 cruzeirinhos, olha aí, com várias estampas e várias opções de cores. Essas camisetas, com gola caracal, 450 cruzeiros, vai dando uma olhada aí, tem variedade, tem bastante estampa, não é isso Reis? Exatamente. Vai dando uma olhada aí, 450 cruzeirinhos, agora essas camisas, 499, é isso? 499. Camisa, 499 cruzeiros e conjunto, é moletom, peça-vulsa ou é conjunto? Isso aí é conjunto de moletom, flanelado. Conjunto, 1.700 ou conjunto. O punho de laicra também, né? Isso, 1.700 ou conjunto e combina, faz conjunto com a cor que você quiser, não é isso? Exato. Vamos lá, essa aqui é uma bermudinha em meia malha, é isso? 250 cruzeiros. 250 já antecipando o verão, isso aqui é macaquinho, 1.290, macaquinho? Isso é macaquinho, jardineira. 1.290 lá, 1.290. Esse aqui, calça jeans a partir de 850 cruzeirinhos. Vai dando uma olhada, tem variedade, tem marca legal também, vale a pena você dar uma conferida. Agora, essas jaquetas são de veludo, detalhes em veludo, é isso? Detalhe em veludo. Uma bola que você pode tirar o pelo ou não, 1.950. E tem de veludo também com detalhe em tecido de brim. Beleza, 1.950 cruzeiros com veludo e detalhe em brim, na CPM Magazine. Celso Garcia, 151 no Brás. Exatamente. O telefone é 292-3503. Abre domingo, promoção até terça e ele segura um chequinho. Vem conferir.